Pra você que nos acompanha agora em um minuto, aquilo que foi destaque pelo Brasil e o mundo, roda, joga na tela. Dois traficantes foram presos nesta sexta-feira durante a ação da Disney de Franco. Os criminosos de 16 e 17 anos vinham sendo monitorados pelas equipes do Jardim Aeroporto 3, após denúncias anônimas. Foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack. Os dois criminosos já tinham passagens por tráfico de drogas. O maior foi encaminhado ao sistema prisional e o menor à Fundação Casa. O presidente Luiz Inésio Lula da Silva disse ontem que está convencido de que os terroristas bolsonaristas que vandalizaram a sede presidencial no domingo em Brasília tiveram ajuda interna, pois as portas não foram arrombadas e prometeu ser mais duro nos próximos dias. Lula também anunciou uma revisão profunda da equipe que trabalha no Palácio do Planalto. Lisa Mary Presley, a filha única da lida do Rock and Roll, Elvis Presley, morreu ontem aos 54 anos depois de ter sido hospitalizada em Los Angeles devido a uma parada cardíaca. A informação foi confirmada por sua mãe, Priscilla Presley, num comunicado. Lisa Mary Presley tinha apenas 9 anos quando seu pai morreu em 1977 e também se tornou cantor e atriz. Ela foi casada quatro vezes, inclusive com o cantor Michael Jackson e com o ator Nicholas Cage. Lisa deixa a mãe e três filhas.